Olá, salgueirinhos. Ana Lu, era a tua vez agora, bora. Olá. Esta é a Ana Lu. Diz olá às pessoas como deve ser. Olá, salgueirinhos. Ah, sim, já gosto de ti, espetáculo. Olha, salgueirinho, eu sei que tu tens medo dos hidratos de carbono, a chamada... Carbofobia hoje em dia. Pois, exatamente. Mas olha, isto é uma coisa que vamos ultrapassar juntos, aqui com a ajuda da Ana Lu. Até porque, no fundo, é tão estúpido como ter medo do escuro. Pessoal, pessoal, não... Oi, oi! Calma, eu vou te ajudar. Passa a pieta. Para começar, o carboidrato é muito importante como combustível para o cérebro e para o seu músculo, principalmente para atividades de alta intensidade. Muda a página. Espera aí, Ana Lu, mas tu estás me a dizer então que as gorduras não podem ser utilizadas como fonte de energia? Sim, o corpo se adapta à utilização de gorduras quando você faz uma dieta cetogênica, o corpo começa a utilizar corpos cetônicos como energia. Mas o que pode acontecer se você faz um treino de alta intensidade, no início você vai ter resultado mais de perda de peso, perda de gordura, mas depois de um a dois meses pode acontecer do seu corpo começar a sofrer porque ele precisava de carboidrato para aquele tipo de treino, então a performance começa a baixar, o cortisol fica muito alto. Mas ainda assim há situações em que a dieta cetogênica ou ketogênica pode servir utilidade, certo? Sim, eu diria que a dieta cetogênica pode ser indicada para sedentários, ela pode funcionar bem, ela pode ser boa como uma fase de transição quando o metabolismo da pessoa não está bom, pessoas com síndrome metabólica, resistência à insulina e na verdade ela é muito bem estudada para casos de epilepsia. A dieta cetogênica pode ser uma ferramenta, uma estratégia utilizada em curto prazo, ela pode ser muito boa. Eu já sei o que você está pensando, não é nada disso, quando eu falo em comer carboidrato eu quero que você coma bons carboidratos. Que são quais? Batata, arroz, frutas, quinoa, legumes. Obrigado, és muito divertido. Ah, 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 ok. Esta cabeça não para, eu percebo as coisas, não me enganas. Então e o índice glicêmico? Muitos desses hidratos que tu disseste têm um índice glicêmico considerável. Todos nós sabemos que o índice glicêmico é a rapidez com os nutrientes são absorvidos, neste caso os hidratos. E isso levanta a insulina e pode não ser o ideal para as pessoas, por exemplo, que querem perder peso. E agora, doutora? Pois você não sabe que o que mais importa é a carga glicêmica da refeição, que é quando você combina os alimentos. Se você consome um carboidrato de alto índice glicêmico junto com uma proteína ou uma gordura, a carga glicêmica da refeição fica mais baixa. Você não vai consumir um prato puro só de arroz, né? Então estás a dizer... Bora, Analu! Estás a precisar de hidratos, tu. Alguém não comeu hidratos. Então já sei que não posso demonizar os hidratos. Não há problema nenhum em consumir hidratos. Mas eu não posso consumir a qualquer hora. Principalmente se quiser perder peso. Isso também é mais uma ideia errada. Não importa a hora que você consome. Isso é irrelevante. O mais importante é a quantidade de hidratos de carbono que você consome ao longo do dia. Se vai ser de manhã, de tarde, mais de noite, isso não faz diferença. Ok. Porque o que interessa é o quê? O déficit calórico. Sim. Se o seu objetivo é perder peso, a prioridade é cuidar do déficit calórico. Então o timing é relevante quando? Quando queremos aumentar, por exemplo, a nossa performance? Sim. Se você faz um treino intenso, se você quer melhorar a sua performance para ter mais rendimento no treino e para melhorar a recuperação após o treino, é muito interessante utilizar o timing de colocar mais carboidratos no pré e no pós treino. O pré seria como? Que tipo de hidratos é que poderia ser? O que é que é um bom pré-treino? Um bom pré-treino é de 60 a 90 minutos antes do treino, uma combinação de carboidratos com proteína. Esse carboidrato é bom que não tenha muita fibra, isso seria minha maior indicação. Para não atrasar a absorção. Não ficar pesado durante o treino, ainda fazendo a digestão. Arroz, frutas, uma batata pode ser no pré-treino, junto com uma proteína. No pós treino, essa hora é interessante um carboidrato de alto índice glicêmico. Pós treino é uma hora que a gente quer a insulina alta, então pode ser uma batata, um arroz branco. Para terminar, então, só para eu perceber bem estas coisas, em valores totais diários, qual é que seria uma boa porcentagem para utilizar os hidratos de carbono? Vamos começar, por exemplo, com perda de peso. Perda de peso, você deve estar em déficit calórico e uma boa distribuição dos macronutrientes seria 30 a 40% das suas calorias vindas do carboidrato. Ok. Performance, por exemplo, olha, desportes de alta intensidade, validados como o CrossFit. Eu diria que 40 a 50% das suas calorias vindas do carboidrato. Mais, porque precisas de mais energia para este tipo de carboidrato. Precisa de mais energia. Para este tipo de carboidrato. Alta intensidade. E ganho de peso? Se o objetivo é ganho de massa muscular, aí você já precisa de uma dieta hipercalórica e essa mesma proporção de 40 a 50% das calorias para os carboidratos, assim como performam. Ok, vou estudar isto e fazer print. Salgueirinhos, uma coisa muito importante. Essas orientações são gerais, é o que funciona para a maioria das pessoas. Claro que o ideal é você ter uma dieta individualizada, porque cada um tem um metabolismo diferente, faz um tipo de treino diferente, tem rotinas diferentes. Mas isso é o que funciona para a maioria das pessoas. Claro, e não te esqueças de uma coisa muito importante. Segue o canal da Ana Lu, vê o seu Instagram e o site do P9 Fit, onde podes também ter mais informações sobre como treinar de forma adequada. Segue as dicas do Salgueiro, t-shirts. Vou comer hidratos. Era agora, Ana Lu! Tchau! 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 Tchau!